Olá a todos, meu nome é Gonçalo, cá estou eu, novamente. Neste vídeo eu vou mostrar a minha opinião qual é a melhor maneira de montar gaiolas para porquinhos da Índia. Isto funciona se tiverem 2, 3, 4, 5 porquinhos da Índia, a quantidade que vocês tiverem. E eu espero que gostem deste vídeo, por isso, até já! Como podem ver, neste momento eu estou a colocar o material no chão que impeça os porquinhos de sujarem e eventualmente mancharem por baixo da gaiola. Estou neste momento a colocar uma toalha para que eles possam andar confortavelmente. Neste momento estou apenas a montar o adiamento em torno do espaço da gaiola para que os porquinhos não possam sair. A partir deste passo podem montar a gaiola como mais gostarem, é de acordo com as vossas preferências. Neste momento estou apenas a pôr esta caixa de cartão para que eles possam caber todos lá dentro no caso de estarem assustados. Agora estou a meter mais uma toalha para ser onde eles a vão sejar mais e assim eu posso trocá-la mais frequentemente, que é onde eles vão comer e vão beber água. Agora estou a pôr estas plantas de madeira de forma a que façam um túnel para eles brincarem. Agora estou a pousar o comedor. Esta parte não é necessária, é apenas opcional, mas eu gosto de ter duas caixas para que eles possam fazer as suas necessidades e ser mais fácil de limpar. Neste momento estou apenas a pôr o suporte onde vai ficar de fome. Agora que já lavei as garrafas, agora posso pô-las na gaiola para eu ficar em água. E pronto, agora o último passo é só encher o comedor com razão. E agora finalmente chegamos à altura do cardenal dos porquinhos dentro da gaiola. O Sidney, o meu porquinho indoleiro. O Covo, o meu porquinho coronet. O Ruby, o meu porquinho peruano. E finalmente o Gizmo, o meu porquinho abicínio. Agora estou a fechar a porta da gaiola. Eu tento sempre incluir animais nos meus vídeos, porque se vocês não me querem ver aqui falar, então pelo menos tem tartarugas lá atrás. E pássaros. Aquela é o Peanuts, eu não sei se vocês ainda não o conheciam. Eu só mostrei o Napoleon. E pronto, são os meus dois coelhos. E pronto, é tudo por este vídeo. Espero que tenham gostado, porque me deu muito trabalho a fazer. Por isso, eu espero que tenha valido a pena. Em princípio eu vou estar a postar ao sábado. E não tenho bem a certeza, mas em princípio é o que me dá mais jeito, porque eu consigo gravar durante a semana e editar e postar ao sábado. E é o mesmo que tenho mais tempo e me dá mais jeito. Se durante a semana eu também me senti de inspiração, e se tiver tempo para fazer um segundo vídeo, eu posso fazer dois vídeos por semana. Mas por enquanto é só um. E aí saem os planos. Por isso, até o resto da semana!